E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal PESGAMES e hoje vamos com um vídeo novo galera, é... Mas antes você que está aí no Facebook vendo esse vídeo aí, faça parte da nossa comunidade lá www.facebook.com.br PES e Arte galera, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol virtual e digital, beleza? Mas você que está vendo esse vídeo aí no celular aí, não solta o celular por nada, nos siga no Twitter lá, arroba PESGAMES galera Mande sua pergunta, faça sua sugestão, a sua ideia para o canal, beleza? Bom, hoje o que vamos abranger aqui é a formação fluida, muitas pessoas estão aí com dúvidas sobre esse novo sistema galera Não é que não tinha, mas tinha algumas coisas parecidas assim nas outras versões, mas nesse PES aqui é algo assim que algumas pessoas acham que é importante, outras não Eu achei bem legal esse sistema E eu estou aqui hoje com o Bayern de Munique aí, ó Para mostrar para vocês como é que funciona O que é a formação fluida Thiago? É o seguinte, você... é um recurso que permite seu time mudar de formações Sem você, tipo, comandar ali, fazer o comando da setinha para mudar de formação Ele muda automaticamente dependendo da situação do jogo No início, estando com a bola ou não estando com a bola Bom, essa formação aqui é a do Bayern de Munique normal Que vem com ele normal aí, sem editar, sem nada Vocês podem ver ali, ó Formação principal ofensiva no início É 4-2-2-2 Essa é a formação que o time se posta dentro de campo É... quando vai soltar bola, escanteios, faltas Então o time fica desse jeito aí, ó Tá? Bom, Thiago, como é que eu ativo a formação fluida? Você vem aqui, ó Em... opções táticas Olha lá, ó Formação fluida Sim, a do Bayern de Munique já vem ativada Por quê? É um time que usa muito esse tipo de coisa Bom, o que que você vai fazer? Ah, Thiago, como é que eu edito isso? Você põe um sim aqui Se não tiver não, você põe um sim, tá? Com o R3, ó Você pondo para o lado, ó Vai mudar lá em cima, tá vendo? Quando estiver com a bola 2-4-4 Quando estiver sem a bola Ou quando não tiver a bola 4-2-3-1 Tá? Então vamos lá Ah, mas Thiago, onde eu edito? Tá? Bom, você vem aqui em... Táticas pré-definidas Editar posição Aqui você vai editar primeiro É... Ah, no início Ah, legal Vou pôr aqui, beleza No início Ah, mas por que no início? No início A bola rolou Seu time tá postado assim Foi falta Seu time fica postado assim Bola parada Escanteio Seu time tá postado assim Tiro de meta Seu time tá postado assim Então você vai lá e monta a sua formação Do jeito que você quer Pro seu time Ficar postado ali No momento que a bola parou Ou se você vai soltar a bola Ah, Thiago É... Então é fácil Não Você tem que pensar em muito Você tem que ser um técnico De verdade aqui É... Né? Encarnar um técnico De verdade em você Pra você bolar Beleza Montou sua formação no início Você vem pro lado Com R3 Mudou Quando tiver com a bola Então se você quer um time mais ofensivo Como o Bayer Aqui, ó Dois centroavante Um SA E um ponto direito Fora esses dois aqui Pra pressionar Ou seja Vai todo mundo aqui Pro ataque, ó Ó Você vê que não mudou muita coisa Eles não tão muito fora de posição Eles só avançaram É isso que eu falo Se você tirar muito de posição O cara vai ter que correr automaticamente Voltar lá na posição dele Quando Tiver com a bola Então esse aqui É o time Quando o Bayer Taca a bola Por isso que o Bayer É um dos melhores times Dessa versão Por causa dessa formação fluida Então você vai lá E monta do jeito que você quer Que o time fique Quando você tiver com a bola Então automaticamente Os jogadores vão assumir Essas posições Quando você pegar a bola Beleza Então Ah, Thiago Perdi a bola Seu time vai ficar assim Entendeu? Seu time vai voltar Rapidamente Pra posição De defesa E vai ficar Essa retranca aí Ou seja Em vez de você colocar Tática 1 Contra-ataque Tática 2 Retenção de bola Tática 3 Retranca Você usa a formação fluida Então é um novo recurso Que dá pra você Dificultar E muito Principalmente online A vida dos seus adversários Por que? A pessoa vai olhar Lá você está jogando online Tem a tática do seu jogador Do seu adversário Quer dizer E ele vai estar montado assim Então ele não sabe Que você está usando A tática fluida Ou a formação fluida Então automaticamente Pô, mas como é que o time Do cara está defendendo? Então isso daqui É realmente Uma boa ferramenta Se você Aprender Se você Treinar isso aqui Você pode se tornar Um grande jogador de pés Aí galera Eu estou usando Eu estou treinando muito Isso aqui E tem funcionado Então Usem mesmo Como é que eu faço Pra ativar? Entrou aqui Plano de jogo Vai estar assim Seu time Você vem aqui Opções táticas E põe Informação fluida Sim Não precisa editar Aqui ó Defensivo Personalizar Tá? Essas são as no início Qual que eu vou usar no início? Usar personalizar Se você voltou Edita aqui ó Editar posições Tá? Aí alterar a formação Você pode vir aqui também Mudar Mas não tem problema Tá? Instruções do time Você coloca Que eu já venho fazendo Táticas e informações aí Você coloca De acordo com o que você quer Tá? Mas Eu queria mais que esclarecer Essa Informação fluida Que o pessoal Está perguntando demais Como é que funciona É isso aí galera O que que acontece? No início Seu time está assim Pegou a bola Ele vai tomar Automaticamente Você não precisa mudar Manual Automaticamente Ele toma outra forma No campo Ou seja Os jogadores vão Você pode pôr Quantas pessoas Quiser anotar Que eles vão automático Perdeu a bola Eles automaticamente Voltam pra Retrancar a defesa Beleza galera? Então eu espero Que você tenha gostado Dessa pequena explicação Se caso ficar alguma dúvida Coloque aí nos comentários Galera Curtam o vídeo Façam Siga lá no Twitter Faz as perguntas Lá no Twitter Beleza galera Espero que tenha esclarecido Alguma coisa aí pra vocês Porque aqui galera PES e Games Não esqueça de compartilhar Com as pessoas que estão Em dúvida aí Beleza? Fica com Deus galera Falou!